Música O presidente Michel Temer lançou hoje o programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. O intuito é retomar projetos parados, como rodovias, moradias e também ações na área de esportes, cultura, saúde e educação. No total serão investidos mais de 130 bilhões de reais em mais de 7 mil projetos. Pelo Twitter, o presidente comentou o programa. Temer reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do Brasil e pontuou que o governo vai retomar obras inacabadas e colocar prazo para a conclusão. Segundo o presidente, tudo isso faz parte do esforço maior de retomada do crescimento e de geração de empregos. Ainda pelas redes sociais, Temer disse que o trabalho segue com a simplificação tributária, o calendário de concessões e de privatizações. O presidente destacou o novo FIES, o aprimoramento do programa Bolsa Família e do Criança Feliz. E ressaltou que nos últimos meses o governo já alcançou muito e tem condições de fazer ainda mais. E o presidente da República, Michel Temer, dá detalhes sobre o programa Avançar, que foi lançado hoje em uma entrevista exclusiva do programa de rádio A Voz do Brasil. Vamos conferir a entrevista. E hoje, de forma especial, saímos do estúdio da empresa Brasil de Comunicação para transmitir a voz do Brasil do Poder Executivo direto do Palácio do Planalto, em Brasília. É, estamos ao vivo para uma entrevista exclusiva com o presidente da República, Michel Temer. Boa noite, presidente. Obrigado por nos receber aqui. Muito boa noite, Gabriela. Boa noite, Nasi. E boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. É muito bom, aliás, é ótimo conversar com vocês e poder falar para todo o país das ações que temos feito para fazer o Brasil Avançar. Então, vamos começar, presidente, falando do programa que o senhor lançou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Vão ser mais de 130 bilhões de reais, um volume grande de recursos em várias áreas. O senhor pode detalhar para a gente que obras serão essas? Olha, Gabriela, nós fizemos um verdadeiro raio-x de inúmeras obras que estavam paradas no Brasil. E, como você acabou de dizer, Nasi, são mais de 130 bilhões de reais que nós vamos investir para a retomada de obras em todas as regiões do país. Ao todo, são 3 mil municípios atendidos. Vamos ampliar aeroportos, incluindo pequenos terminais. Vamos recuperar mais de 50 mil quilômetros de estrada e ainda duplicar mais de 500 quilômetros de rodovias. E também estamos prevendo finalizar várias obras em ferrovias, hidrovias, portos, para escoar melhor nossa produção, reduzindo custos para os nossos agricultores e empresários. Isso é importante, Gabriela Inasi, para não ter inflação nos alimentos brasileiros e para tornar os produtos mais competitivos lá fora. Presidente, e também tem obras nas áreas de educação e saúde, não é mesmo? É verdade. Nós vamos construir mais de 400 creches por todo o Brasil. A gente sabe que essa é uma ação fundamental para as famílias, porque o país precisa ter onde... Os pais, os pais precisam ter onde deixar seus filhos para poder trabalhar, especialmente aquelas famílias mais pobres, não é? Onde a mãe tem um emprego e precisa trabalhar tranquila, sabendo que o filho estará muito bem cuidado. E também, Inasi e Gabriela, nós vamos construir mais de 2 mil quadras esportivas para atender cerca de 1 milhão de crianças. Elas vão praticar esportes ao invés de estarem na rua. E, além disso, vamos investir também na construção das novas UPAs, as chamadas Unidades de Pronto Atendimento. E mais, notem bem, mais de 2 mil unidades básicas de saúde que atenderão 15 milhões de brasileiros e ajudar a desafogar os hospitais. Presidente, a gente acompanhou o lançamento desse programa e vimos que também vai ter obra para melhorar a mobilidade urbana da população, com mais corredores exclusivos de ônibus, metrôs, BRTs, trens. É, presidente. E agora, vai ter prazo para entregar tudo isso? Como é que o cidadão que está nos ouvindo agora pode acompanhar o que vai ter na cidade dele e se está tudo caminhando dentro do previsto? Essa é uma novidade muito importante, viu, Gabriela Inasi? Aliás, a pergunta é muito oportuna, porque nós cuidamos disso. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós temos a meta de entregar essas 7 mil obras até o final de 2018. E, olha só, cada pessoa vai poder saber aí na sua cidade se uma obra, como é que tem uma obra do programa Avançar. E não é só isso. Ele vai poder ser um fiscal e cobrar os resultados. Nós fizemos uma página na internet e desenvolvemos um aplicativo onde estão disponíveis, em tempo real, as obras e o andamento delas. Eu vou dar o endereço, tá bom? Dá uma paradinha e anote aí. O endereço é www.avançar.gov.br. E para você que ligou o rádio agora, nós estamos ao vivo aqui no Palácio do Planalto, em entrevista exclusiva com o presidente da República, Michel Temer. É, presidente, vamos continuar falando aí do programa Avançar, lançado hoje, que vai retomar 7 mil obras paradas em todo o país. É possível prever o número de empregos que vão ser gerados? Bem, bem, essa é a nossa prioridade. Eu não me canso de dizer isso. E, olha, com esse programa, nós vamos encher os canteiros de obras de muitos e muitos trabalhadores. E, presidente, quando se fala em emprego, quem nos ouve fica atento para saber o que esperar do futuro. É, até porque agora muitos brasileiros começaram a voltar para o mercado de trabalho, resultado das políticas econômicas e também as medidas para aquecer as vendas no comércio. É, e uma delas foi o saque de contas inativas do FGTS, um benefício para milhões de pessoas e ajudou quem precisava comprar ou pagar uma dívida e quem precisava vender. Presidente, então a gente vai ouvir agora a história de brasileiros que representam milhares de pessoas beneficiadas por essa medida. Depois a gente volta para comentar, ok? Ok, vamos lá. A carioca Ieda Souza passou por uma grande mudança na vida profissional três anos atrás. Deixou de investir na carreira de médica para se tornar doceira. Ela conta que muita gente achou isso uma loucura. Além de deixar de investir na carreira médica, eu queria investir numa coisa que eu não sabia que retorno que ia ter, que eu não tinha experiência nenhuma, numa situação que ninguém investia em nada. Então até estruturar isso, eu acabei fazendo dívidas. A oportunidade de zerar as dívidas veio no início deste ano, quando o governo autorizou o saque das contas inativas do FGTS. Com os recursos que tinha, Ieda pagou os débitos e ainda investiu na empresa de doces. Consegui fazer um site profissional, consegui fazer fotos profissionais. Hoje ela já é uma empresa de mais pessoas. O saque de contas inativas do FGTS beneficiou cerca de 26 milhões de pessoas. Muitas usaram o recurso para pagar dívidas, comprar ou investir. Assim, acabaram ajudando a economia do Brasil a se recuperar. Foram mais de 44 bilhões de reais nas mãos dos brasileiros. Jefferson Silva fazia estágio como vendedor em uma loja de produtos agropecuários, em Coromandel, no interior de Minas Gerais. Jefferson conta que acompanhou o aumento das vendas com a liberação do FGTS. O movimento aumentou muito o mercado. Aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar. Quando o período do programa Jovem Aprendiz acabou, Jefferson foi contratado com carteira assinada na mesma loja. E já realizou um sonho com os primeiros salários. Segundo dados do Ministério do Trabalho, 34 mil vagas com carteira assinada foram criadas no mês de setembro. Em todo o ano, já foram gerados mais de 200 mil novos empregos. Reportagem Carolina Rocha. Então, presidente, esse é um exemplo de uma medida simples, mas que tem um impacto gigantesco na economia, não é mesmo? É, realmente, Gabriela, foi importante você lembrar que esta foi uma medida muito simples. Porque, na verdade, bastava devolver o dinheiro aos seus verdadeiros donos. Era um dinheirão que estava parado. E você veja que o saque do fundo de garantia inativo foi positivo para os trabalhadores e trabalhadoras, que puderam pagar suas dívidas, como foi o caso da Ieda, que nós acabamos de ouvir há pouco. E tudo isso estimulou a retomada do crescimento e do emprego. Aliás, não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo. Foram mais de 44 bilhões de reais sacados e que movimentaram a economia. E até devo dizer que nós também antecipamos o direito a saque de outro benefício, o PIS-PASEP. A idade mínima para os saques passa a ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E eu digo que essa é uma antecipação porque antes só poderiam sacar quando se atingisse a idade de 70 anos, tanto para homens como para mulheres. E nós estimamos que essa liberação vai ultrapassar 15 bilhões de reais. Portanto, mais, muito mais pessoas realizarão talvez uma pequena reforma, farão aquela compra adiada, terão reforço no seu orçamento. Se somarmos essas duas medidas, nós vamos chegar a quase 60 bilhões de reais injetados na economia. O valor, convenhamos, substancial, que ajuda o Brasil a trilhar o caminho do desenvolvimento. Presidente, a gente pode até dizer que com mais pessoas... Nós ganhamos ao vivo trecho da participação do presidente Michel Temer ao programa de rádio A Voz do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.